Atefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação, seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum, assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC, informático, orçamento sem compromisso e links na descrição. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo aqui é o início de uma série que eu já pretendia trazer para o canal há muito tempo, que se chama Grandes Franquias e Jogos. destruídos pela nossa gloriosa EA e não é de forma alguma um vídeo querendo atacar a empresa, apenas contando a história do que aconteceu por trás da franquia e dos jogos que a gente tanto gosta que foram abandonados ou foram destruídos pela Electronic Arts, que é uma empresa que vem cada vez mais desagradando os fãs afim apenas de obter lucro atrás de lucro e abrindo mão de jogos e franquias que outrora foram tão importantes, tanto para os fãs quanto para a empresa. Inicialmente esse vídeo seria um vídeo só, seria um vídeo bem grande, seria um filme praticamente, porque são muitos jogos e eu decidi separar isso em parte para que não ficasse muito maçante. Então, eu sinceramente espero que a galera goste dos vídeos, porque tem muita história por trás, muita coisa que eu vivi na época que eu lembro que aconteceu, pouca pesquisa foi feita com sinceridade e muito mais coisas que eu vivi na época em relação a esses jogos e eu espero que o pessoal goste, dê o like, compartilhe, porque o canal está todo zoado, está cheio de direitos autorais pedindo e eu fico lutando com os caras lá, mandando e-mail e não resolve nada, o canal não dá visualização, o YouTube não divulga e eu não consegui entender, o canal que dava 20, 30 mil visualizações agora dá 1, 2 mil visualizações no máximo. Então, eu espero que pelo menos os subscribers que gostam do canal ajudem, se possível. E o primeiro vídeo da série é sobre o Medal of Honor, então vamos lá começar, espero que vocês gostem, se você não é inscrito, se inscreva no canal e vamos lá. Então vamos lá pessoal, o primeiro vídeo da série Franquias e Jogos Destruídos pela Nossa Gloriosa EA é a franquia Medal of Honor, eu acredito que todos os subscribers aqui do canal conheçam essa franquia, tenham jogado alguns jogos nessa franquia, que fez muito sucesso por mais de uma década no mundo dos videogames tanto na plataforma de PC, quanto na plataforma dos consoles, apareceu pela primeira vez em 1999 com o jogo Medal of Honor no PS1, depois veio para o PC em 2002 e para as outras plataformas, PS2 também, PS3, teve o seu último jogo, o Medal of Honor Warfighter em 2002, até que a série foi encostada pela EA. E tem muita coisa interessante na história dessa série, que eu acredito que muitos subscribers não conheçam e caso você conheça, deixe os detalhes aí nos comentários, porque vai ser muito legal debater sobre isso. Então vamos lá pessoal, tudo começou com Steven Spielberg, se você não conhece, é um cineasta americano responsável por ter feito grandes filmes, como por exemplo, Parque dos Dinossauros e De Volta para o Futuro, então provavelmente você conhece aquele filme Inteligência Artificial também, do Steven Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan, que é a peça fundamental para esse vídeo. Em 1995 ele criou uma empresa chamada DreamWorks, que é aquela produtora de filmes, onde tem o menininho pescando na luazinha, acredito que vocês conheçam também. E além de produzir filmes, ele tinha o interesse de produzir jogos, ele já tinha participado da produção de um jogo chamado The Dig, que foi lançado pela LucasArts em 1995, e é um jogo que se você não jogou, você precisa jogar, é um jogo de click-in-point, baseado na história de uns astronautas que vão averiguar um possível asteroide, que estava em rota de colisão com a Terra, e eles acabam estourando uma bomba e entrando dentro do asteroide, tem toda uma vida alienígena lá dentro, e é um jogo espetacular, que merece ser jogado sem conta na Steam hoje, baratinho, eu tenho esse jogo aqui, talvez até um dia pudesse trazer uma série para o canal. E o Steven Spielberg, ele tinha a ideia também de, além de produzir filmes, produzir jogos, e com uma parceria com a Microsoft, eles criaram a DreamWorks Entertainment, que era uma subsidiária da DreamWorks, que trabalharia ali com o desenvolvimento de jogos, e dentre os jogos que eles fizeram, eu não conheço muito bem, mas teve um jogo que fez um relativo sucesso, que foi o Ghostbumpers Escape from Horrorland, que foi um jogo que vendeu cerca de 150 mil cópias na época, era um jogo tipo Fantasmagória, ou um jogo que tinha um estranho para PC, na época que era uma mistura de live action com click point, então esse jogo fez um sucesso relativo, mas o Steven Spielberg, ele queria produzir um jogo de guerra, e baseado no sucesso do filme O Resgate do Soldado Ryan, ele decidiu, junto com a DreamWorks Entertainment, lançar um jogo chamado Medal of Honor, que foi publicado pela EA, na época, em 1999, para a PS1, e o sucesso foi estrondoso, o jogo era simplesmente fantástico para a época, os jogos de tiro em primeira pessoa, eles não eram muito famosos nos videogames, você tinha ali o Doom, Duke Nukem, e o GoldenEye, que tinha sido lançado em 1997, para o Nintendo 64, e fez um sucesso do caramba, o jogo era horrível, mas todo mundo gostava, principalmente por conta do multiplayer, mas os gráficos eram horrorosos, e o Medal of Honor trouxe uma história foda, contada pelo Steven Spielberg, que fez a história dos três primeiros jogos, então o Medal of Honor tinha uma história maneira, tinha um multiplayer, versus, que era show de bola, dividia a tela, eu joguei muito aquilo ali com o meu primo, e a história do jogo era baseada lá na segunda guerra, você tinha que fazer algumas missões para desativar algumas bases do eixo, e mostrava, né, CG's, que faziam parte da história da segunda guerra, e muitas também contadas lá na história do desgaste do soldado Ryan, que teve ali uma grande parcela de contribuição para a história do jogo, então o Steven Spielberg foi o cara responsável pelo Medal of Honor ter saído do papel e ter virado um jogo, virado uma franquia, então, quando o jogo fez, começou a fazer muito sucesso, logo no ano seguinte, foi lançado o segundo, que era o Medal of Honor Underground, então o jogo começou a fazer muito sucesso, publicado pela EA, aí eu falei assim, porra, essa porra está fazendo muito sucesso, então vamos comprar essa franquia, então a DreamWorks Interactive passou a fazer parte da EA, e foi chamada de EA Los Angeles, virou uma divisão da EA, e os jogos da série continuaram a ser lançados, então a gente teve, em 1999, a estreia do jogo Medal of Honor no PS1, Medal of Honor Underground em 2000, também no PS1, no PS2 a gente teve o Frontline em 2002, o Rising Sun em 2003, European Assault em 2005, Vanguard em 2007, no PS3 a gente teve o Airborne, um reboot de 2010, e o Warfighter em 2012, que também apareceram no PC, a gente teve no PC o Aliás de Assault, em 2002 o primeiro jogo da série, só foi aparecer no PC 3 anos depois do lançamento no PS1, então esse jogo foi lançado para Linux, e para Windows, teve o Spear Red e o Breakthrough, também que eram expansões do Aliás de Assault, Pacific Assault em 2004, Airborne em 2007, talvez seja o jogo mais conhecido no PC, o reboot em 2010, Warfighter em 2012, alguns jogos foram lançados para Mac também, o Aliás de Assault, Spear Red e o Breakthrough, e também teve versões no Xbox, Xbox 360, Game Club, Wii. Então, o Medal of Honor, ele fez sucesso por mais de uma década, desde 1999, até 2012, e o time Spielberg participou da história dos três primeiros jogos, depois ficou tudo nas mãos da EA, EA Los Angeles, ela acabou virando a Danger Closer Games em 2010, e logo depois acabou sendo renomeada, como o DICE, que é uma divisão da EA, responsável pelos jogos Battlefield, e também responsável pelos últimos jogos Medal of Honor 2010, e também o Warfighter, que saiu em 2012, e a DICE é uma empresa, hoje em dia conhecida como EA DICE, é uma empresa sueca, que, para quem não lembra da DICE lá, quando era bem novinho, praticamente todos os computadores da época, tinham um jogo chamado Pinball Fantasies, e esse jogo era da DICE, então era o único jogo que eu me lembro, que eu tenho certeza que era da DICE, era o Pinball Fantasies, e eu jogava demais isso, porque era um dos únicos jogos que eu tinha no PC, quando eu ganhei, meu primeiro jogo foi lançado em 1992, eu ganhei meu primeiro PC lá no dezembro de 1994, então a DICE é presente também na vida dos jogadores do PC, já há muito tempo, e o jogo foi encostado em 2012, algumas teorias de conspiração existem por trás disso, o jogo começou a ser comparado, ao longo da sua trajetória, com o Call of Duty, que foi lançado pela primeira vez em 2003, e o Call of Duty começou a ter muito sucesso, muito sucesso, começou a meio que ofuscar um pouquinho, então os jogos que rivalizavam, eram o Call of Duty e o Medal of None, e o Call of Duty foi tirando cada vez mais vantagem ao longo do tempo, em cima do Medal of None, o que fez com que a EA lançasse também o Battle, o Grand Battle, que era mais voltado para o multiplayer, enquanto as histórias, os jogos focados em campanha, eram lançados com o Medal of None, e quando chegou em 2012, o último jogo da série, o lançamento foi muito próximo, o Grand Battle 3, conhecido como um dos melhores, talvez o melhor battle, talvez a melhor versão do Grand Battle até hoje, ele foi lançado em 2011, e em 2012 foi lançado o Medal of Honor Warfighter, e o jogo não vendeu como era esperado, talvez ofuscado pelas vendas do Grand Battle, o pessoal ficou maluco lá se matando online, e ninguém queria mais saber de jogar o jogo em campanha, tanto que a campanha do Battle 3, era pequenininha do Battle 4, pequenininha, depois a EA foi meio que jogando de lado, hoje em dia no Grand Battle 5, a campanha do Tiger, sei lá, durou 25 minutos, eu realmente joguei, e a campanha é minúscula, acaba sem perna e cabeça, é horrível, a EA só coloca aquilo ali mesmo, para você treinar, para você ir para o jogo online, então a gente teve na época, por exemplo, o FIFA 13, vendendo cerca de 11 milhões, vendendo cerca de 13 milhões de cópias, 2013, o Battle 3, vendendo cerca de 2,9 milhões de pessoas, lá com a conta premium, que ficavam ativas no jogo, jogando aquela porra, se matando loucamente, e o jogo minguando, que era o Medal of Honor Warfighter, as pessoas que iriam jogar jogos multiplayer, e a EA acabou encostando, o jogo, falou que o jogo não saiu como esperado, o jogo recebeu notas baixas, no Metacritic, as pessoas compararam o jogo, com Call of Duty, falaram que parecia um Call of Duty, cansado, sem nenhuma inovação, e, bom, parece que isso não servia para a Activision, que continuou lançando o Call of Duty, mesmo cansado, e mesmo estúpido, e o Medal of Honor, ele acabou encostado, pela Eletronkiat, e isso coincidiu, mais ou menos, na época da compra, da empresa Respaul, que lançou agora, o Apex, eles falaram assim, não, a gente tem uma coisa mais interessante, para a galera que é fã, de jogos de tiro, a gente vai deixar o Grand Battle, lá fazendo sucesso extremo, do Grand Battle, e a Respaul, vai ter um jogo interessante, para a galera que ficou órfão, do Medal of Honor, a gente sabe que esse jogo, hoje, a gente sabe que esse jogo, foi o Titanfall, que na primeira versão, não tinha também, campanha, se eu não me engano, não tinha campanha, muita gente comprou o jogo, achando que tinha campanha, mas salvo engano, não tinha, eu deixei de comprar o jogo, porque não tinha campanha, e a EA consertou, claro, no 2, ela lançou o jogo, com campanha, e o jogo, fez um relativo sucesso, mas, a galera, com certeza, preferia, o Medal of Honor, hoje, eu acho que não existe, nenhuma expectativa, da EA, voltar, com o Medal of Honor, porque, seria como você, dar um tiro no escuro, hoje, as pessoas, estão querendo jogar, jogos online, o sucesso do Battle, embora tenha caído, é estrondoso, a gente não pode negar isso, é um dos jogos, que mais vendem, embora o multiplayer online, seja horroroso, não tenha, tática nenhuma, estratégia nenhuma, as pessoas, querem jogar, elas ficam se matando, lá, como se não houvesse amanhã, e você lançar, um Medal of Honor, hoje, baseado, numa campanha, seria, não faria sentido, nenhum, né, e, no caso, ele seria, muito parecido, com o próprio, Battle, ele poderia, no caso, poderia, a EA, lançar, pegar as campanhas, do Battle, lançar separada, como, a Medal of Honor, alguma coisa, mas, como é feito, pela mesma empresa, tudo pela mesma empresa, os jogos, acabaram se tornando, apenas um, então, a gente pode dizer, que, como a DICE, como a DreamWorks, como a EA Los Angeles, todas elas foram incorporadas, na DICE, e na EA, os jogos acabaram virando, um só, e como as pessoas, não tem interesse mais, em campanhas, principalmente, em jogo, em primeira pessoa, o jogo, acabou sendo, encostado, e talvez, a gente nunca mais, veja, um Medal of Honor, ou, a EA, tem aí, uma carta na manga, para daqui a alguns anos, lançar, o jogo, que certamente, vai ser muito, aclamado, e reconhecido, pelo público, porque é um jogo, que fez, muito sucesso, é uma nostalgia, muito grande, tenho certeza, que muitos, subscribers, jogaram o jogo, lá em 1999, e com certeza, foi um dos jogos, que eu mais joguei, em PS1, e um dos jogos, de tiro, que eu mais gostava, se você tem nenhuma ideia, eu acostumei a jogar, da tiro, naquela época, no, no controle do PS1, no controle analógico, e como eu não, tive o PS2, e foi, essa foi uma das frustrações, que eu tive, em relação a videogames, na minha vida, eu não tive um PS2, eu quis muito, ter um PS2, eu não tinha grana, para comprar, e, eu acabei perdendo, muitos jogos da série, voltei a jogar, depois no PC, depois de muito tempo, e, o 2012, eu joguei muito pouco, o Warfighter, e eu pretendo, talvez um dia, jogar, e trazer uma série, aqui para o canal, pessoal, essa é a história, por trás, da série, da franquia, Medal of Honor, eu espero que vocês tenham gostado, infelizmente, a EA, encostou o jogo, por questões, de mercado, o jogo acabou sendo ofuscado, pelo grande, Battle, e os fãs da série, tem que infelizmente, se contentar, com aquelas campanhas, minúsculas, e ridículas, que existem hoje, no Grande Battle 5, espero que vocês tenham gostado, dá aquele like, se você gostou, é nóis, se você tem alguma informação adicional, sobre a história, comenta aí embaixo, um grande abraço a todos, e até a próxima.